Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, um jogo novo bem legal e bem divertido para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, eu quero te pedir para você se inscrever lá no meu canal principal, tá? Eu percebi que muitos de vocês não estão se inscrevendo no meu canal principal. Então, para você acessar o meu canal principal, aqui embaixo vai ser o primeiro link na descrição, beleza? Vai lá e se inscreve. Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, ó. É o EmoFull, que basicamente é um aplicativo de você quebrar os blocos para poder ganhar dinheiro, tá bom? Só vim aqui, ó, fazer isso aqui, eles vão quebrar e você vai conseguir dinheiro, tá? É realmente muito, muito simples. Vamos lá, aqui de novo, foi. Foi, rapaz, isso. Eles vão quebrando e quanto mais eles quebram, né? Mais dinheiro eu vou ganhando, tá? Vamos lá aqui de novo, ó. Vai quebrando, quebrando. Opa, agora foi bastante, ó. E depois eu vou poder assistir um vídeo para ganhar dinheiro, tá? Bom, agora eu cancelo o Edge, tá? E vou ganhar bonificação. E, gente, é realmente só isso, tá? Esse é o aplicativo. Você vai adicionando os blocos e depois você pode assistir vídeos, né? Para você ganhar bonificações, tá? É bem interessante. E quanto mais você quebra os blocos, né? Mais dinheiro você vai ganhando, tá bom? Então, é realmente muito interessante, tá bom? Ó, de novo aqui eu vou ganhar moedas, né? Eu vou assistir um vídeo para poder ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Ó, legal. Vou assistir o vídeo aqui e já volto com vocês. Bom, estamos aqui em cima agora. E pronto, eu recolhi as bonificações. Então, vamos lá de novo, ó. Aqui, foi. Ó, legal. Cadê? Aqui, ó. E depois aqui embaixo vai... Vai quebrar os blocos, né? E... Espera aqui, né? Ó, foi. Ok. Agora eu vou assistir as últimas... O último Edge, né? O último vídeo. E depois vou te mostrar as outras opções do aplicativo. Bom, agora eu venho aqui em cima e cancelo o Edge, tá bom? E vou recolher as bonificações, tá? Bom, aqui embaixo tem algumas bonificações também, mas são para o aplicativo. Então, isso aqui nem vale a pena. O que vale a pena são as opções em cima. Aqui também tem a roleta. Você pode vir aqui, apertar em rodar, vai girar a roleta e você vai ganhar bonificações. Vamos lá, espera terminar. Ó, legal. Ganha aqui dinheiro no PicPay, né? Agora eu posso vir aqui, assistir um vídeo para recolher. Não vou assistir agora e de novo, ó. Posso vir aqui, girar a roleta. Ela vai girar e eu vou ganhar bonificações. Você pode ficar girando o dia todo se quiser. Você gira, vai cair a bonificação. Depois você vem aqui e assiste um vídeo para recolher. É bem interessante. Ó, vou girar pela última vez e vou assistir o vídeo para ganhar moedas agora. Vou assistir aqui e já volto. Bom, agora eu vou vir aqui em cima e cancela o ad, tá bom? Vou cancelar o ad. Ih, rapaz, cadê? Ó, cancela agora, né? Cancelou. E eu vou recolher as moedas. No aplicativo de hoje, gente, você vai ter duas opções de saque, tá? Aqui também tem as configurações e você pode se registrar. E também aqui embaixo, ó, falar com o suporte. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui e falar com o suporte que eles vão te ajudar. Bom, as opções de saque que vale a pena é nas moedas. Aqui são várias plataformas e você pode escolher a que você quiser. Eu indico sempre no PayPal. E aqui você junta as moedas e saca para o seu PayPal. E depois de 14 dias, tá bom? Você consegue sacar e receber o dinheiro, tá? Geralmente demora uns 14 dias, mas antes disso, você já deve receber, tá bom? Sei lá, uns 10, 11 dias, você já vai estar com dinheiro na sua conta, tá bom? Então, é bem interessante. PayPal eu indico e também aqui, ó, na Google Play. Essas são as duas plataformas que eu indico vocês a sacarem. São as melhores e a que eu recomendo. E também aqui, você pode concorrer a um sorteio aqui, tá? Mas eu não indico porque demora bastante e também, né, é um sorteio. Mas, gente, é isso. As opções de saque que eu indico de novo. Mas, gente, é isso, tá? E lembrando que as opções de saque é na moeda e aqui, ó, no PayPal. Essas são as duas principais formas de pagamento. PayPal e também Google Play. Mas, enfim, é isso, tá? O aplicativo de hoje. O Emofull é esse. É um aplicativo bem interessante. Novo no mercado. Então, se você aí gostou e quiser baixar, você pode vir aqui embaixo e clicar no segundo link na descrição pra você poder fazer um download, tá? O aplicativo é interessante, é novo e você não vai se arrepender. Então, vai aqui embaixo e faz o seu download. Mas, gente, é isso. Olha pra assistir o vídeo. Agora, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Valôs! Câmbada! Câmbada!